Música Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. Feliz 2019 pra você e obrigada pela sua companhia. A repórter Revana Oliveira esteve numa fazenda em Anápolis que usa técnicas da Nova Zelândia para aumentar a produção de leite. Owen é produtor de leite há mais de 25 anos na Nova Zelândia. No Brasil, ele e a mulher Beatriz entraram no mercado há cerca de uma década. A gente selecionou Goiás pela proximidade de centros consumidores, de centros de fornecedores. Estamos no meio entre estados produtores e um mercado consumidor bastante grande. Temos uma infraestrutura em Goiás boa, de eletricidade, temos uma topografia, temos boa água. Então, Goiás trazia uma cesta de coisas interessantes para o projeto. Nós definimos que o projeto seria viável no estado de Goiás. A fazenda Kiwi, no município de Silvânia, tem 2.600 reses. 1.150 vacas estão em lactação. A produção é de mais de 20 mil litros de leite por dia. Nós estamos felizes com os resultados, muito felizes com os resultados do projeto. E tem mais oportunidades ainda. O modelo neozelandês de produção de leite prioriza a criação livre do gado e o capim como a principal fonte de alimentação. Nesse caso, o Tifton 85. A pastagem aqui da fazenda está sempre assim verdinha, independente de fazer sol ou chuva. São 150 hectares que alimentam mais de 2 mil animais. E isso é possível graças ao sistema de pivôs, que consegue irrigar a pastagem nos quatro cantos da propriedade. O Tifton é um capim que demanda de muita adubação. Ele requer um cuidado especial, principalmente na época da chuva, quando o crescimento é muito rápido. Então, é muito importante que você saiba a quantia que ele tem por hectare, a quantia que as vacas estão ingerindo diariamente e a quantia que elas estão deixando para trás, de resíduo. Isso é muito importante para avaliar a condição do pasto. Para não deixar que ele cresça demais e perca qualidade, ou que você forneça um Tifton com tamanho menor, não tendo a disponibilidade de nutrientes, que é o necessário para a vaca diariamente. A propriedade tem o nome de kiwi por conta da raça das vacas. Atualmente, a maior parte é de animais cruzados a partir das raças holandês e jersey. Gado conhecido como kiwi cross. Mas a ideia é que daqui a algum tempo, eles consigam a genética mais completa da raça. Essas vacas, todas pretas, são exemplares dos animais desejados. Elas têm uma genética de 100 anos à base de pasto. Vivem em média 10 anos e têm de 5 a 6 crias. A diferença nossa é que nós compramos o sêmen da Nova Zelândia, que é o frígium da Nova Zelândia, que é o holandês da Nova Zelândia, e o jersey da Nova Zelândia. Que é uma raça que é o jersey, mas ele é uma raça que difere um pouquinho do jersey canadense e do holandês da Holanda e dos Estados Unidos. Então, são vacas um pouco menores. Elas já têm anos de genética na Nova Zelândia. Elas estão acostumadas a pastar, elas estão acostumadas a andar em estradas. Então, isso tudo a gente traz para cá e tenta adaptar aqui o nosso sistema. Mesmo com as vacas sendo criadas soltas no pasto, a preocupação para que elas não sintam calor é mantida. Isso porque o calor faz com que elas se alimentem menos e isso interfere na produção de leite. Faz também com que elas demorem a entrar no cio ou ainda acabem abortando. É por isso que a propriedade veste nesse sistema aqui, que acaba fazendo com que as vacas recebessem uma garoa. E veja só a situação que elas ficam, todas ali amontoadas, se refrescando. Isso aqui funciona de mais ou menos 5 em 5 minutos. Depois, é o vento que acaba fazendo com que esse conforto térmico seja aumentado. As vacas também são monitoradas. As que têm esses adesivos colados nas costas indicam se elas estão no cio ou perto de entrar. As fitas coloridas nas patas mostram se o animal está em tratamento ou se falta alguma teta. Os cuidados na hora da ordem é como a forma certa de colocar as teteiras e a limpeza com produtos específicos para evitar infecções também fazem parte do modelo neozelandês de produção de leite. Para aprender essas técnicas e repassar aos produtores goianos, uma parceria da Embaixada da Nova Zelândia com o Senar Goiás está qualificando 45 técnicos de campo. São três módulos e, à medida que vão sendo concluídos, os conhecimentos já são repassados. Nesse primeiro módulo, eles aprendem a evitar a mastite, processo inflamatório que atinge as glândulas mamárias das vacas e compromete de 20% a 38% do rebanho brasileiro. Há uma preocupação muito grande com como o equipamento de ordenha é montado e é aferido. Sempre é importante que ele tenha uma manutenção diária. São vários cuidados relacionados à detecção dos casos o mais rápido possível e o eventual tratamento dos que são necessários. Um cuidado com a sanitização desses tetos pós-ordenha principalmente. Então é necessário utilizar produtos corretos para fazer o pós-dip. E uma série de outras técnicas sempre relacionadas ao manejo desses animais. O embaixador da Nova Zelândia vê que a técnica do país dele, aqui no Brasil, pode ser até mais rentável. Aqui no clima tropical no Brasil, o pasto cresce mais que a Nova Zelândia. O modelo neozelandês surpreende pela eficiência e simplicidade. Na faculdade e o que a gente já traz de experiência da indústria, a gente vê um protocolo mais demorado na ordenha e sequencial. Faz isso, faz isso, faz isso. Você tem que fazer de maneira assim, 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 passo um, passo dois, passo três, passo quatro. E eles otimizam esse tempo deles. Eles conseguem otimizar até a mão de obra, fazendo de maneira mais rápida e tudo simples. O ano está começando e muitas mudanças chegaram. O novo secretário da Agricultura do Estado de Goiás conversou com o AgroRecord e contou sobre os desafios que vêm por aí. Antônio Carlos Souza Lima Neto vem da superintendência do Senar e tem bastante experiência para ocupar esse cargo, né? Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Um prazer é todo nosso. Vamos começar falando desse convite. Como é que você recebeu esse convite? Como é que entrou aí na sua vida esse cargo novo? Um grande desafio que nós temos pela frente, o governador Ronaldo Caiado, quando nos fez o convite, nos colocou a proposição de fortalecermos cada vez mais esse importante setor da economia do nosso Estado, o setor agropecuário. E certamente nós teremos muitos desafios e enfrentaremos todos com muito empenho para que o nosso setor seja representado à altura em que ele tem. A mudança de rotina agora é bastante grande, a gente sabe. Mas essa rotina com os produtores, essa proximidade dos produtores rurais, já é uma caminhada há bastante tempo, né? Você é jovem, mas já está há bastante tempo. Essa proximidade, ela vai continuar? Ela é muito importante. A gente tem a concepção de todo o trabalho que é feito no nosso segmento produtivo. Acima de tudo, a importância que os produtores rurais têm na alavancagem, no desenvolvimento, na origem de todo esse segmento dos seus produtos. E certamente, com todas as iniciativas, com todos os esforços e competências em que a Secretaria da Agricultura terá pela frente, nós buscaremos aprimorar cada vez mais e, acima de tudo, modernizar toda essa estrutura para que a gente tenha bons resultados e uma eficiência no papel do Estado em toda essa gestão pública. O produtor rural, ele encara o campo como uma indústria a céu aberto. Então, ele trabalha o tempo inteiro sem garantias e com muitas incertezas, né? Muitos deles se unem para poder tocar um projeto adiante, porque às vezes ficam esperando muito tempo. Vamos falar de burocracia. O que o senhor pretende fazer nessa questão para ajudar os produtores rurais? Essa é a importância principal que o Estado tem, acima de tudo, de ser um fator de fomento e desenvolvimento econômico do segmento produtivo e, acima de tudo, num processo de facilitação em todas essas iniciativas e projetos que são desenvolvidos. Certamente, nós estaremos buscando o apoio de todas as demais pastas do nosso governo estadual, para que a gente tenha condições de, com fortalecimento de parcerias, alcançarmos os bons resultados e darmos condições para que os produtores tenham eficiência na sua produção, bons resultados econômicos e financeiros na sua atividade e que toda a sociedade, consequentemente, de Goiânia, seja beneficiada com tudo isso. Não tem como trabalhar sozinho, né? Qual será o seu modo de trabalho para que a nossa agricultura continue crescendo, cresça mais, com mais facilidade, por exemplo? Sem dúvida, o governador, ele nos determinou que nós estejamos nos fortalecendo com todas as parcerias. Nós buscaremos a todo momento um envolvimento de todas as áreas, de todos os setores, de todas as demais pastas do nosso Estado, no comprometimento e no alcance desses bons resultados. Um exemplo muito claro que nós temos como um grande projeto que a gente vai buscar implementá-lo, que serão as parcerias que nós podemos fazer com o Sistema S, por exemplo, em que, certamente, o fortalecimento de bons trabalhos que já são executados sejam trazidos para referência e, consequentemente, colhido por todos os produtores rurais do nosso Estado de Goiás. Produtores de soja da região de Rio Verde estão preocupados. É que foram confirmados recentemente mais dois casos de ferrugem asiática. Agora que a soja está no estágio, as mais velhas estão entrando em estágio de maturação, 5.4, 5.5, que vai a mais facilidade aparecer a ferrugem. Então, é bom que o doutor tenha que ser alertado, que a gente tem que ver no começo. No início, a infestação, para a gente manter o controle e fazer os fungicídios na época correta. Como diagnosticar essa doença? O diagnóstico é muito difícil no início. Depois de ela estar infestada, é muito fácil. Aí já passou da hora, né? Por isso que a gente montou o laboratório aqui no Sindicato Rural, justamente com esse intuito, né? O produtor trazer as folhas para cá, as meninas fazem, né? Tem 12 estagiários aqui da Universidade de Rio Verde, fazendo o dia inteiro, fazendo as análises para ver se acham o início da ferrugem. O excesso de umidade e o vento são um dos pilares que aumentam a dispersão da ferrugem na lavoura. São três pilares, né? Que a gente fala de ferrugem, né? Tem que ter o nóculo, tem que ter a condição climática e a época. Então, ela já está aí. Então, o vento propaga muito, ela é propagada pelo vento, né? Então, as condições climáticas, agora está seco, né? Mas mesmo assim, com a umidade, com o arvalho, ela está se propagando, né? Porque choveu muito lá atrás, então é uma condição ótima dela, né? Então, a gente tem que ficar, colocar os fungicídios na época correta, justamente para prevenir que ela entre e tome conta da lavoura. E por falar em soja, a produção de soja pode ser prejudicada esse ano pela falta de chuva. É o que você vai ver já, já, depois do intervalo. Estamos de volta com o AgroRecord. O consumo de produtos orgânicos teve crescimento de 20%. Quem mostra pra gente é a repórter Patrícia Piazza. Há um ano e meio, Augusto, que além de produtor e agrônomo, decidiu plantar alimentos orgânicos. Essa já era uma vontade antiga. Ele, então, arrendou a terra e plantou as hortaliças em um hectare e meio na zona rural de Hidrolândia. O começo não foi nada fácil. Precisou transformar um pasto degradado em um solo fértil. Na primeira vez que plantou, perdeu toda a produção. Hoje, o resultado é, sem dúvida, bem diferente. A horta, que tem 40 variedades, é de encher os olhos. E toda a plantação aqui é feita com a técnica do consórcio. Desse lado, por exemplo, a gente tem manjericão, milho. Aqui a gente tem o tomate, a chicória e também o milho. Agora, Augusto, por que de adotar essa técnica? Nem todo mundo faz isso, né? Não, nem todo mundo faz isso. O pessoal prefere a monocultura porque é mais fácil de plantar, de lidar, de plantar tudo e colhe tudo uma vez. A gente, como é orgânico, a gente não é só o mar de rosas, às vezes perde algum cultivo que não está bem adaptado nessa época do ano, nesse tipo de solo. Então, a gente prefere plantar dois, três, até quatro cultivos no mesmo canteiro. Caso ocorra sucesso em algum, a gente tem outro para salvar o canteiro ainda. O produtor faz parte de um sistema inovador. Ele fundou na região a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, que já existe em outros países e em outros estados do Brasil. É uma rede que começou com 15 parceiros, hoje já são 60 e existe uma lista de espera, todos de Goiânia. A pessoa paga uma mensalidade e a gente manda uma cesta por semana dos itens que tem aqui na horta da época. Então, é uma cesta muito balanceada e bem farta. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Produtos Orgânicos Sustentáveis apontou que o consumo desse tipo de alimento no Brasil é de 15%. A região centro-oeste está acima da média nacional com 21% e Goiânia, 22%. Mais de 80% dos entrevistados preferem os orgânicos por causa da saúde e a maioria consome mais hortaliças. O Roberto é dono dessa outra propriedade que tem 400 hectares e fica entre Nerópolis e Teresópolis de Goiás. A Fazenda da Mata é uma das maiores do país a produzir alimentos orgânicos. Mais da metade das terras é de área protegida. São 15 hectares de área plantada, a maior parte hortaliças. Mas a previsão é que até 2020 sejam 200 hectares com muitas variedades. Analisando os mercados na Europa, Estados Unidos especialmente, a gente percebia um crescimento forte nesse mercado consumidor de orgânicos. E aqui no Brasil não foi diferente. A questão era muito mais o timing. A demanda por orgânicos também tem crescido muito aqui, especialmente no centro-oeste. Por dia, a produção aqui é de mais de 3 mil itens que abastecem pequenos e grandes comércios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e, recentemente, Palmas, no Tocantins. Alguns produtos saem direto da terra para a embalagem. Tudo vai com o selo da Organização Internacional Agropecuária. Tanto o pequeno quanto o grande produtor entraram na área há pouco mais de um ano e estão otimistas com o mercado. A partir de 2020, quando a gente espera já ter a conclusão, a totalidade da nossa área produtiva já a todo vapor, a gente pensa aí efetivamente entrar na exportação. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Um ano de safra recorde de grãos. Mas teve greve dos caminhoneiros, alta do dólar que pesou na compra dos insumos e o produtor rural passou a perdo. Mas em 2019, o que é que a gente pode esperar? O vice-presidente institucional do sistema FAEG Senar, Eduardo Veras, vai falar desse Senar. Eduardo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade, Juliana. Com base no que foi desenhado no último ano, o que é que a gente pode dizer para o produtor rural para 2019? É um ano para investir? É um ano para ter mais cautela? Como é que fica? Bom, Juliana, o que a gente recomenda sempre para o produtor é a questão de cautela, que se traduz na questão do planejamento, da análise de risco e tem uma consultoria especializada naquele segmento que ele vai exercer. E sempre estar atento à política nacional que impacta na economia e na política internacional com a economia do macro cenário. Sim. Olha só, uma das grandes preocupações vem do setor leiteiro, né? O preço caiu bastante em dezembro, tem as novas regras do Ministério da Agricultura e ainda a concorrência da importação. Como é que a gente pode fazer para vencer esse mercado, vencer tantos desafios desse mercado? A cadeia leiteira é a cadeia mais complexa do agro brasileiro. Então, nós temos sérios gargalos. Uma relação deficiente entre produtor e indústria, políticas públicas deficientes e a importação de leite, principalmente da Argentina e do Uruguai, que está acabando com o produtor local no Brasil e em Goiás. Então, a Comissão de Pecuária de Leite da FAEG, ela estabeleceu metas para trabalhar com o governo estadual, para melhorar essa relação com o produtor e indústria, para ter previsibilidade de preço, que a indústria solte um preço no mês anterior para o próximo mês. É um ano mais produtivo, mas tem que ter mais planejamento também. Isso. Para o produtor ter planejamento. Outra questão é para a formalização de um contrato que não existe. E no âmbito federal, o presidente Zemar, juntamente com a CNA, está trabalhando para barrar essas importações que são injustas ao mercado brasileiro. Certo. Muito mais positivo, né? Mas como é que o sistema Senar, FAEG, pretende auxiliar o produtor nesse ano que é tão desafiador assim? Bom, nós temos a nossa missão de trabalhar junto ao governo municipal, estadual e federal, ajudar a estabelecer políticas públicas que sejam boas para o Estado, para o país e contemple o setor. E também o nosso braço de capacitação, que é o Senar, que a gente está focando muito na capacidade de assistência técnica, gestão, que isso é muito importante para a rentabilidade do produtor. Certo. Muito obrigada pela presença. E a gente deseja que esse ano de 2019 seja um ano que seja desenhado de uma forma muito mais positiva. A gente vê aí apoio do presidente, que vem com uma postura bastante positiva também para o setor e o próprio governador do Estado de Goiás, né? Com certeza, né? O setor viu com muito bons olhos, tanto o governo federal quanto o estadual, que a gente possa crescer como nação, como Estado e que seja a política do ganha-ganha, todo setor ganha. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mês de janeiro é época de veranico. Nesse período, as chuvas diminuem. E se o produtor de soja não tomar cuidado, pode ter prejuízos. Aqui no Centro-Oeste, temos duas estações definidas. O inverno frio e seco e o verão, em que estamos agora, quente e chuvoso. Para soja, água e sol são ótimos. Tanto é que é nesse período que se planta. Mas chuva e sol precisam estar equilibrados. Mas no verão, acontecem os chamados veranicos. Períodos de estiagem com mais de 10 dias. Isso prejudica a planta. Muitas morrem ou ficam tão fracas que não conseguem se recuperar até o fim do ciclo, que dura em média quatro meses. Olhando de longe, dá para ver as manchas no meio da lavoura. É o sinal de que ali, muito se perdeu. Andando aqui pela plantação, a gente tem condições de analisar melhor os estragos que o veranico causou. A maior parte das plantas afetadas perde folhas, perde vagens, mas continua assim de pé. Agora, dependendo do local, dependendo do solo, ela realmente não tem recuperação. Dá só uma olhada nessa planta aqui, por exemplo. Olha só. Uma planta como essa aqui está condenada. Ela não se recupera mais. Está praticamente morta. E esse tipo de resultado acontece principalmente por causa do solo. Onde tem muita argila, a planta é capaz de resistir um pouco mais, porque o solo retém água. Agora, nesse local aqui, onde tem muito cascalho, aí a planta realmente sofre, depois que fica aí seis, sete, oito, nove, dez dias sem chuva. Em Silvânia e em outros municípios da região da Estrada de Ferro, como Vianópolis, Horizona e Leopoldo de Bulhões, existem mais de 200 produtores cultivando cerca de 200 mil hectares de soja. E esse problema já é conhecido. Muitos usam a irrigação para ajudar as plantas a superar o veranico. Mas como são lavouras muito grandes, isso só é feito em no máximo 20% da área cultivada. Geralmente, onde o solo é mais arenoso. Para o resto, os especialistas recomendam tratar o terreno antes do plantio, para garantir que a soja não sofra tanto quando essa estiagem chegar. O que o produtor vem fazendo ao longo dos anos é melhorar o perfil do solo dele. Isso quer dizer o quê? Corrigir não só de zero a 20 centímetros, mas corrigir o solo num perfil até 50 centímetros, utilizando calcário e gesso. Isso faz com que as raízes se aprofundem mais ao solo e no período de veranico ela tem capacidade de buscar água em profundidades maiores do solo. Outro problema é a chuva de granizo, que geralmente vem no fim do veranico. Essas imagens feitas por produtores da região mostram o estrago que essas pedras de gelo podem fazer. Geralmente, é possível colher 60 sacas por hectare. A Associação dos Produtores de Soja estima que as perdas com esses dois problemas cheguem a 15%. Especialmente nas variedades precoce e superprecoce, colhidas até 30 dias mais cedo que o normal. É que elas têm menos tempo de se recuperar. Mas para esse engenheiro, em Goiás, essa recuperação pode ser maior nessa safra. É que o veranico não favorece o surgimento de pragas e doenças. Por causa disso, a expectativa dele é que esse fator deixe as perdas por aqui na casa dos 5% em média. Quando a gente tem um período mais avançado de seca, as pragas e doenças tendem a diminuir. E fica mais fácil o manejo. O produtor consegue colocar em dia as aplicações que geralmente no período chuvoso são mais difíceis de fazer. Então hoje a região está limpa de pragas e doenças. E com a chuva voltando, a gente acredita numa plena recuperação das sojas mais tardias. No próximo bloco, você vai ver turismo rural na tela do AgroRecord. Pessoas que querem fugir dos grandes centros para descansar ou até procurar algum desafio. É já já! Olá! Já voltamos com o AgroRecord. E você pode participar do nosso programa. Mandar mensagens pra gente pro 982-22-0018. Estou esperando, viu? Você também pode assistir os programas que você perdeu lá no YouTube. youtube.com.br E eu fui até Pirenópolis, numa fazenda, pra conhecer os desafios que os turistas gostam nas férias. Cada vez mais o turismo rural tem atraído mais pessoas. É o que você vai ver agora. Aqui, a vegetação do Cerrado divide espaço com a mata ciliar cheia de trilhas, voltadas para o turismo rural e a sustentabilidade. A diversidade é grande. Frutas e folhas se misturam mostrando a riqueza da propriedade, que é uma reserva particular do patrimônio natural, criada em 1990 para promover a educação ambiental, o ecoturismo e a produção sustentável de alimentos. A chuva faz com que a beleza fique ainda mais evidente aos olhos dos visitantes. Caroline e a filha Luísa, de 5 anos, vieram de Brasília para fazer um programa de mãe e filha em meio à natureza. Experiências diferentes, né? A gente mora na cidade, então não tem, não convive com, mora em apartamento, não tem natureza perto. Investimento de tempo, de vivências, de aprendizados, né? Lu, o que você acha disso? Legal! Além das trilhas, o local oferece atividades de aventura. Capacetes e cabos de aço garantem a segurança de quem vem para o campo para sair da rotina das cidades. Para alguns, uma busca por paz. Para outros, aventura e adrenalina. A gente veio para conhecer como é que funciona esse turismo rural. Um deles, eu vou experimentar aqui para mostrar para você. E o Tom vai me passar agora as coordenadas, até porque tem que ter muita segurança. No dia que a gente vê, ele está com um pouquinho de chuva, mas não, é a chuva que vai atrapalhar a nossa diversão. No arvorismo, uma ponte liga uma árvore à outra a 20 metros de altura, presa por cabos de aço. Antes de começar, recebo as instruções do guia. Prática que exige concentração e superação, especialmente para iniciantes como eu. O que tem que fazer? Pegou aqui no corrimão, quando tiver dois cabos assim, é para você pegar, beleza? O corrimão, pisou o meio do pé no meio da madeira. Você tem que pisar sempre no meio da madeira. Se pisar muito na ponta, favorece para a ponte balançar mais e ficar mais favorável para desequilibrar e perder. Que emprego é esse que eu arrumei? Então, pisou aqui no meio, escorregou os braços para frente, vai alinhar o outro pé na mesma reta, seguindo, pisando no meio da madeira também. Ô Tom, não pode passar correndo? Vai acabar logo? Vai, mas aí vai de cada um. Na hora você vai sentir. É, não é que nem... Para passar correndo. E aí, ó, jogou, vai mantendo o equilíbrio. Sempre jogando os braços, pisando a perna, meio do pé, um pé em cada ponte. Quando for essas... De dois cabos aqui, a travessia lateral. Aí você vai arrastar. Aquele lá, eu dou uma dica de pisar, sempre pé direito para um lado e pé esquerdo para o outro. Pé de pato. Isso. Pisou, vai manter a mão no cabo, vai escorregando e aí vai caminhando. Já a tirolesa é uma aventura que não exige esforço físico e permite sentir a emoção de um pássaro em pleno voo. Experiências em meio à natureza e também na gastronomia. E toda essa experiência que quem vem aqui conhecer tem lá no campo, veio aqui para a mesa. Mas não veio simplesmente por vir. O Irá vai mostrar para a gente agora todo um planejamento para que quem vem aqui conhecer e degustar tenha a melhor experiência gastronômica possível, né, Irá? Com certeza. A gente consegue fazer que essa experiência, né, também seja para que ele olhe para o cerrado, que olhe para a nossa vegetação e que a gente possa aproveitar o melhor possível do nosso leite, do cerrado e do nosso quintal. E fazer que ele tenha uma mesa de degustação. O brante que o empresário oferece atrai turistas de todos os cantos para desfrutar os sabores que Goiás tem e que encantam quem experimenta. Essa guia turística acompanha um grupo de franceses. Aqui tem um produto natural, é muito bom. É muito bom, um bom casal para comer. A salada de fruta com esse hibisco que ele preparou, essa crocante assim, né, é um néctar. É maravilhoso, porque todas as frutas são muito saborosas e o sabor todo combina. Viemos fazer um passeio aqui no cerrado, né, conhecer, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, moro lá. E aí eu vim passear com ela e estou adorando e conhecer isso aqui para mim foi ótimo. Eu tenho uma câmara fria que eu chego a ter quase 5 mil quilos de polpa de fruta por ano. É muita coisa, né? É. Aí devagarzinho eu vou liberando essa fruta e vou colocando ela para virar geleia, para virar chante, né, e para transformar ela. Vamos lá. Só a brincadeira, tá? Gente, tá servida. Olha só. Isso tá maravilhoso. Doce de leite, granola, chantilly. E iogurte embaixo. E iogurte. Tudo feito aqui. Vamos lá, então. É muito gostoso. Tudo que é servido na fazenda é produzido aqui mesmo, inclusive o leite que é usado para preparar vários pratos. A ambrosia normal é um doce de leite com ovos. A ambrosia seca, que é uma comida cearense, é a borra da manteiga de garrafa com açúcar e raspa de limão. Então a gente pega o creme de leite, coloca ele para cozinhar, ele começa a fritar, separando o líquido de sólido. O líquido é o gui e o sólido é a borra, que a gente chama de borra. E a gente coloca açúcar e raspa de limão nesta borra. Bem simplificado. Bem simples, né? Gastronomia é uma coisa muito simples, né? Bem. E a ideia de juntar a ambrosia seca com as frutas? Então, a ambrosia seca era o pior produto que a gente tinha para venda, já que era uma borra da manteiga e ainda tinha açúcar. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que fazer que isso aqui saia, que era o produto que menos saía. E resolvi brincar com ela, fazendo que a pessoa come com salada de fruta. Pronto, hoje é o produto que mais sai. E é possível ser um empreendedor, é possível tocar o agronegócio, sem danificar nada, né? Sempre trazendo o alimento, mas respeitando o meio ambiente, né? Com certeza, com certeza. E com pequenas áreas. Não vamos falar de grandes áreas. Eu não dou conta de tomar conta da minha área. Às vezes eu perco fruta, o turista chega e diz, moça, você está perdendo fruta, eu não estou dando conta dela. Então, assim, esse nosso Brasil é fantástico, é muita fartura. A gente precisa aprender um pouco mais com o nosso quintal. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do AgroRecord. Mais uma vez, feliz ano novo para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus